Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre rejeição. Você tem medo de ser rejeitado? Se sim, vem e me acompanhe. Só que antes de começar, você já sabe, se inscreva no nosso canal e ativa aquele sininho. Todo conteúdo novo, você vai ser notificado. E é um prazer receber vocês aqui no Cantinho da Psicóloga. Eu costumo dizer no consultório para os meus pacientes que todo ser humano tem três necessidades. De se sentir amado, de se sentir pertencente e de se sentir capaz, de se sentir satisfeito. Eu acredito que esses são os três pilares, as três premissas que norteiam a nossa vida. Se vocês pararem para pensar, todas as nossas ações, os nossos comportamentos, elas vão em direção a isso. Só que para a gente se sentir amado, capaz, pertencente, a gente precisa do outro. Eu não gosto muito de usar essa expressão precisa, porque remete a uma dependência. Mas é uma relação de troca. É uma relação onde eu te dou e você me dá. Então, de uma certa forma, sim, as pessoas, as relações estão envolvidas na nossa satisfação, no nosso bem-estar. A pessoa que tem medo de ser rejeitada, ela provavelmente já vivenciou algumas experiências assim. E ela sabe o quanto ela ficou vulnerável quando alguém abandonou, né? Quando alguém não quis mais, cortou o contato, cortou a relação com ela. Isso vale não só para relacionamento amoroso, tá? Muitas vezes para amizade, familiar, relacionamentos familiares, relacionamentos de trabalho. Então, isso reforça um sentimento de que você não é amado. Você acaba não se sentindo amado e, consequentemente, acreditando que você não tem valor. Acreditando que você não é merecedor desse amor. Uma vez que é o outro que te dá. Eu acredito que viver é se relacionar o tempo todo. Acontece que quando eu percebo que eu não me encaixo num determinado ambiente ou que eu não tenho aquilo que eu preciso num determinado ambiente afeto, amor, carinho, compreensão, atenção eu preciso simplesmente buscar onde eu encontro isso. Porque quando eu tenho essa consciência maior, né? Do que eu quero, do que me faz feliz, do que me faz bem tá tudo certo. Esse outro, muitas vezes, não pode me dar aquilo que eu preciso. Isso significa que eu não tenho que ter isso? Que eu não tenho que ter o afeto? Não. Isso significa que eu posso buscar relacionamentos mais saudáveis, mais felizes. Por isso que tudo começa com essa conscientização com essa clareza e com essa mudança de comportamento e de conduta. muitas vezes você não vai encontrar esse afeto ali naquele ambiente, naquela situação ou naquele contexto que você vive. Então é importante que você busque relações mais saudáveis. Porque quando você tem medo de ser rejeitada o outro vai te rejeitar. O outro pode te rejeitar. E aí você depositou toda a sua vida, todas as suas expectativas, toda a sua felicidade nesse outro. Mas a sua vida não é só esse outro. A sua vida é uma gama de relações. É uma gama de interesses. É um rol de situações que te trazem prazer. Certo? Se você tá depositando tudo no mesmo cesto esse medo tende a aumentar. E você fica cada vez mais vulnerável e dependente. Eu sei que é muito delicado porque quando a gente fala de rejeição a gente tá falando muitas vezes de uma história de vida onde aconteceu o desamparo. E quando essas situações acontecem elas podem vir de experiências lá na infância. quando você era uma criança e não tinha consciência de absolutamente nada. Não tinha... Não compreendia todo o cenário. Não conversaram com você. Não te comunicaram esclarecendo quais eram os problemas ali daquela situação. Então você não foi capaz e não tinha mentalidade não tinha... Você cognitivamente não estava pronta pra entender aquela situação. Então isso é um sentimento muito forte que fica. É o que eu chamo de terapia dos esquemas. Eu vou deixar aqui no cards pra vocês o vídeo que eu falei sobre os esquemas e como que isso pode afetar também os seus relacionamentos. Pessoal, nós não temos controle sobre o comportamento do outro. Normalmente, esse outro ele pode sim te rejeitar e na maioria das vezes ele não faz isso de maneira consciente de maneira agressiva ou de maneira proposital. Na grande maioria das vezes esse outro não tem pra te dar não desenvolveu não aprendeu a dar para o outro aquilo que você precisa. E ele pode também por livre-arbítrio não querer te dar. Isso não significa que você não é digno de amor. Todos nós somos dignos de amor. O que nós não podemos é deixar que o outro direcione se a gente é merecedor ou se a gente não é merecedor. Todos nós somos merecedores. Nem sempre você vai ser rejeitado por culpa sua. E às vezes a intenção do outro não era te rejeitar. Certo? Ele simplesmente não podia ou não conseguia ou até não queria atender as suas expectativas. Para lidar com a rejeição a gente precisa desenvolver o autoconhecimento e o amor próprio. Quanto mais autoconfiança quanto mais autoestima você tem quanto mais você sabe quais são os seus valores para onde você quer ir quem você é o que você construiu ao longo da sua história de vida se você está seguro nisso o outro não vai determinar nada porque você vai buscar a sua caminhada as suas relações as pessoas que fazem parte da sua vida. E consequentemente esse medo vai perdendo força e a rejeição não vai mais afetar a sua vida como ela afeta hoje. Tá bom, pessoal? Então por hoje é só. Obrigada pela companhia de vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.